Música Eu queria chamar o Russo, Russo, Daniel, vamos lá, Zé Ventura Boa tarde a todos Eu queria primeiramente agradecer que é muito bom ver a outra cidade Nos proporciona isso, né, estamos aqui unidos fazendo cultura, isso é importantíssimo E há três semanas atrás eu me orgulho muito de falar disso, que agora eu sou membro da cadeia de letras de Iquituba Minha cidade natal me deu essa honraria, ainda não fui empossado, mas para mim é uma alegria Quer dizer que está dando frutos do que o meu esforço, meu esforço que é a escrita, que é a cultura Esse texto vai estar no meu livro, somente as palavras imortais O corpo estagna, a mente esquece, o corpo é leve Um novo funeral de um velho desconhecido por todos Um homem que de pouco se sabia, pouco se ouvia, mas nada o tirara do sorriso Um pouco sem dente, essa verdade E a simpatia logo nas primeiras horas da manhã Um prato de comida e um copo d'água já o satisfazia Se nasceria por estes lados, ninguém sabe, tão pouco seu nome Ainda que todos os dias mudava suas vestes e sua barba aparada não esconde o seu rosto Para o novo sapato usado, trabalhou dois dias carpindo o entorno do pequeno cemitério de um pequeno vilarejo E regou as plantas para pernortar uma capela mortuária Pois muito chovia durante a labota O padre solicitou na missa de domingo Uma pequena contribuição espontânea às fiéis Para o conserto do surrado terno velho do homem De bom grado, em poucas moedas, de mãos em mãos, a cesta encheu-se de caridade Prontamente o desconhecido homem agradeceu retirando os galhos do parquinho infantil No pacato e pequenino vilarejo um dia correu o boato que tentaram matar o velho Desconhecido, infeliz, trágica e verdadeira notícia confirmada pelo leiteiro Que ouvia os gritos seguidos Quando reapareceu ele não mais sorria Caminhava pouco e com dificuldade Lentamente foi parando de arrumar e limpar a praça Até que um dia ninguém viu o velho homem Na frente da padaria Onde recebia seu café e o pãozinho de cada dia Todos passaram o dia cogitando seu paradeiro Em um banco da igreja Escrito em letras trêmulas De alguém semi-alfabetizado Já que observava as aulas da professora do primário pela janela Sinto que já não posso mais carregar com tanto zelo no meu coração Um lugar onde a pureza e a plenitude se perdeu Lamento não mais ver a praça cheia como antes Suas roupas limpas foram encontradas dobradas Juntamente com seus sapatos limpos Na beira da arruela que levava ao açougue Passou com o vento seu chapéu Até parar boiando no chapariz Que ele mesmo construíra Com a areia da prainha Que carregou durante dias E viagens de balões E tijolos de um muro qualquer Que caíra com um forte vendaval Sem corpo Sem nome Sem identidade Apenas memórias Obrigado Obrigado, Russo